Olá, hoje é sexta-feira e você já sabe, né? É dia da nossa agenda cultural com os destaques da programação para o seu fim de semana. Vamos acompanhar? O Fórum de Ouro Preto está recebendo a exposição Mineiridades. A mostra apresenta fotografias de Anne Souza, fotógrafa conhecida na região e parceira aqui da TV UFOP. A repórter Karina Pérez foi conferir de pertinho a exposição e traz mais detalhes para a gente, não é mesmo, Karina? É isso mesmo, Adriana. A mostra já teve início e quem conta os detalhes para a gente é a Anne Souza, a responsável por esses lindos cliques. Anne, obrigado por aceitar o convite da TV UFOP. E você tira fotos de Ouro Preto já faz um tempo, né? Qual a inspiração para essa mostra e por que ela se chama Mineiridades? Bom, a inspiração para essa mostra é a nossa cidade, que eu sou apaixonada, eu estou na cidade há 10 anos. E eu nunca vou me cansar de agradecer todo o acolhimento e carinho que eu tenho de toda a população ouropretana, tanto na sede quanto nos distritos e nas localidades. E ela é inspirada também no meu banco de imagem público e gratuito, né? Com quase 10 mil imagens, porém todas as fotos são inéditas da amostra. E, Anne, como que é o processo de criação para registrar nessas imagens momentos tão belos da cidade? Bom, para falar sobre isso eu vou pedir um pouquinho de licença ao meu sagrado. Eu sou devota de Nossa Senhora do Rosário e a guarda de Moçambique, que também me acolhe muito. Obrigada, Capitão Ketson, Capitão Kátia. O meu colar, ele representa o Rosário de Maria. Então, a minha inspiração, ela é totalmente espiritual. Aqui eu tenho o símbolo do Rosário, que é as lágrimas de Nossa Senhora. E a minha câmera, ela tem uma ametista, que é assim para lembrar sobre a espiritualidade, sobre o sagrado, sobre Deus em nós. Então, todo o meu trabalho fotográfico, desde o início de carreira e até hoje, todos os dias, é dedicado ao sagrado e à Maria. Que lindo, Anne. E o que o público vai encontrar aqui na exposição? Quais são os tipos de foto? Bom, tem 90% da amostra é ouro preto, né? Tem algumas fotos que são de outros lugares, mas nessa parte ela não veio completa. A gente tem, para não dificultar a mobilidade dentro do fórum, veio parte da exposição Mineridades. Mas tem um QR Code, que você aponta a sua câmera e aí você tem acesso. A gente fez um portfólio com toda a exposição completa, para você estar vendo também. Elas são 48 fotos. E aí o nosso jeitinho de Minas, né? É o pãozinho na sacola, na porta de casa, é a nossa fé, é a nossa fanfarra, é o rosário. É parte do banco de imagem e parte do meu amor pela cidade, pela fotografia e pelas nossas pessoas e pelas nossas histórias. Muito bacana. Obrigada mais uma vez, Anne. E é com você, Adriana. Obrigada, Karina. E vale destacar que a exposição segue até o dia 28 de abril. A mostra está instalada no fórum, que fica na rua Simão Lacerda, número 975, na Balquisita. E nesta sexta-feira, a Prefeitura de Ouro Preto e os Correios vão realizar a cerimônia de lançamento da Obliteração do Selo Comemorativo do Bicentenário de Elevação de Vila Rica à Imperial Cidade de Ouro Preto. A inauguração vai ser às seis da tarde, na Casa de Gonzaga, que fica na rua Cláudio Manuel, pertinho da Feirinha de Pedra Sabão. E por falar em exposição, a Galeria de Arte Nelo Nuno, da FAOP, inaugura nesta sexta-feira, às seis da tarde, duas mostras. Zaz, de Neide Pimenta e Contemplários, de Júlio Almeida, cujo nome artístico é Inventando Narrativas. As exposições oferecem perspectivas distintas de reflexão ao público. Enquanto o Zaz lida com sentimentos e percepções gerados pelas áreas que circundam as barragens de mineração, Contemplários celebra e lança-luz a algumas das manifestações culturais fundantes da nossa ancestralidade. As exposições podem ser visitadas na Galeria, que fica na rua Getúlio Vargas, número 185, no bairro Rosário, de terça a sexta-feira, das nove da manhã ao meio-dia e de uma às seis da tarde. Já os sábados e domingos, de duas às seis da tarde. A entrada é gratuita. A Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto vai comemorar, no dia 4 de abril, 184 anos. E para marcar a data, no sábado, às sete da manhã, vai ser celebrada uma missa em ação de graças na Igreja do Pilar. O sábado, Ouro Pretano também vai ser embalado por suspense. É que o Cine Vila Rica vai receber o lançamento e a exibição do filme O Menino do Quarto Branco. A produção é inspirada em uma lenda local de mesmo nome e conta a história de duas jovens que desembarcam em Ouro Preto para curtir o carnaval. Porém, a estadia em uma antiga pousada torna-se reveladora, à medida que elas são atraídas por um garoto e embarcam em uma trama assombrosa. A atriz Marta Babiski deixou um convite para a gente. Vamos conferir? Será um prazer tê-los conosco no lançamento deste filme, que será nos dias 1º e 5 de abril, às 19h, no Cine Vila Rica, anexo ao Museu da Inconfidência. A entrada é gratuita. Espero que vocês possam estar lá conosco. Ficou curioso? Vale a pena conferir, viu? Também no sábado, às 8h da noite, a Pastoral da Juventude vai promover a peça teatral O Alto da Paixão. O evento abre a Semana Santa na paróquia de Santa Efigênia, que fica no bairro Alto da Cruz. O espetáculo, que une arte-fé, tem o propósito de passar para o público o verdadeiro sentido da Páscoa. E em Mariana, a aventura está garantida no fim de semana. É que neste sábado, à 1h da tarde, vai ser realizado na Arena Mariana o 2º Festival de Escalada. O evento é organizado pelo projeto Clube da Escalada, que está na cidade desde janeiro, e vai encerrar as atividades no município com uma competição. Os detalhes você confere no site natividade.com.br Clube da Escalada. Também em Mariana estão abertas as inscrições para o projeto Encanta, que tem o objetivo de selecionar músicos e musicistas que moram no município para participarem do projeto. Eles vão gravar clássicos da música brasileira. Os detalhes você confere no Instagram, mariana.encanta. E para quem pretende curtir o fim de semana em casa, a Orquestra Ouro Preto vai lançar nesta sexta-feira, em todas as plataformas digitais, o álbum Haydn e Mozart, em homenagem a esses dois compositores. Para terminar, vamos acompanhar um trechinho? Bom fim de semana! Até o nosso próximo encontro! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho